Esta é a primeira vez que a família do Alisson vem até a Expo Inter vender essas delícias. Nós percorremos um pouquinho mais de 300 quilômetros do município de Colorado, lá do Planalto Médio, para vir para esteio. A gente teve uma preparação aí de um pouco mais de mês, preparando o produto, embalando ele com carinho, deixando ele com qualidade para a feira de hoje. E este ano, em especial, está bom para garantir uma renda extra para o apicultor, que trabalha com esposa e a filha no campo. Foi um final de semana fantástico, com recorde de público. Isso vai impactar na nossa renda para todo ano. A propriedade é pequena, então a gente depende muito dessa comercialização, onde é que o público é maior. O bolso comemora, a gente vai voltar feliz para casa. Só para se ter uma ideia, no primeiro final de semana de abertura, o público movimentou cerca de 750 mil reais entre os 337 expositores. Essas famílias, esses agricultores familiares que se organizam de uma forma especial para atender o público com esse resultado, isso para nós é muito positivo, porque essa renda vai para o campo e esse alimento também vem para a cidade. Então é um momento ímpar para nós. Esse ano tem outro diferencial, a presença livre do público, já que nas duas últimas edições, por conta das restrições da Covid-19, os consumidores só podiam circular com limitação de máscara ou no modo drive-thru. Nessa Expo Inter, os consumidores retomaram uma espécie de tradição, que é a de poder provar os itens, como salame, queijos, mel, nesse caso aqui o suco orgânico. Muito obrigado, viu? Isso é o que faz a diferença nas boas vendas. Ajuda a vender mais, porque além do nosso produto ser um produto bem diferenciado, que respeita uma receita italiana, as nossas questões, quando ele chega aqui no Brasil, ele acaba se adentrando ao colonial, mas ele tem um tipo, é o tipo mazzola, é um queijo com uma receita italiana. E quando você percebe que ele tem um sabor e um acentuado, diferenciado, é muito importante que você experimente, porque senão acaba caindo nesse aspecto do colonial, que são diversos e cada colonial tem um sabor. Newton vem todo ano até o pavilhão da agricultura familiar e tem até reencomenda. Dessa vez, para a esposa, não poderia deixar de levar um doce, né? Porque tem que adoçar sempre ela, né? Porque o cartão de crédito que eu estou gastando é o dela, né? Nessa edição, produtores de outros estados, como Minas Gerais e Paraná, marcaram presença. Além de uma dezena de agricultores com produtos orgânicos. Para quem quiser conferir essas delícias, o pavilhão da agricultura familiar fica aberto todos os dias, até às oito horas da noite.